A NASA Agência Espacial Americana monitora um grande asteroide com poder destruidor que passará perto da Terra. Denominado oficialmente como 7.335-1989-JA, o objeto espacial passará próximo ao nosso planeta, no dia 27 de maio. Como revelado pelo site da NASA, o asteroide pode ter um gigante diâmetro aproximado de quase 1 quilômetro e 800 metros, dimensão que pode variar. Pertencendo ao grupo Apolo em inglês, o corpo celeste gigante trafega atualmente em altíssima velocidade. O JPL Jet Propulsion Laboratory da NASA classificou como um asteroide potencialmente perigoso devido à sua passagem próxima prevista com a Terra. No entanto, apesar da proximidade no espaço, alerta emitido pela NASA, o que pode causar certa apreensão, porque há um percentual de chances de colisão. O asteroide 7.335-1989-JA é um objeto de risco potencial próximo à Terra. Conforme foi detalhado pelo Center for Near Heart Object Studies, da NASA, é possível acompanhar o asteroide constantemente. Você pode acompanhar através deste gráfico. O asteroide com poder destruidor tem o tamanho aproximadamente comparável ao Monte Everest, montanha de maior altitude da Terra. Ainda de acordo com as informações, o corpo celeste passará a 4.024.720 quilômetros da Terra, a uma velocidade de 13.116 quilômetros por segundo. Como você está vendo neste gráfico da NASA, pode ver que a distância astronômica é bem curta e, em caso de mudança de rota, seria realmente fatal para o nosso planeta. Um asteroide deste porte poderia destruir continentes inteiros e, após o impacto, os efeitos climáticos atingiriam todo o globo terrestre. De acordo com a NASA, o 7.335-1989-JA é o maior asteroide que se aproxima da Terra este ano. A rocha não fará outro sobrevoo próximo até 23 de junho de 2055, quando passará ainda mais longe do que esse sobrevoo, ou dentro de cerca de 70 vezes a distância entre a Terra e a Lua. Este asteroide é um dos mais de 29 mil objetos próximos da Terra, NELS, que a NASA rastreia a cada ano. NELS refere-se a qualquer objeto astronômico que passe a cerca de 30 milhões de milhas, 48 milhões de quilômetros da órbita da Terra, de acordo com a NASA. A maioria desses objetos é extremamente pequena. 7.335-1989-JA mede mais do que cerca de 99% dos NELS que a NASA segue, disse a agência. 7.335-1989-JA, da classe de asteroides chamada Classe Apolo, que se refere a asteroides que orbitam o Sol enquanto cruzam periodicamente a órbita da Terra, informou a Live Science anteriormente. Os astrônomos conhecem cerca de 15 mil desses asteroides. A NASA monitora NELS, como este, de perto, e recentemente lançou uma missão para testar se asteroides potencialmente perigosos poderiam um dia ser desviados de uma rota de colisão com a Terra. Em novembro de 2021, a NASA lançou uma espaçonave chamada Double Asteroid Redirection Test DART, que colidirá de frente com um asteroide de morfos de 160 metros de largura este ano de 2022. A colisão não destruirá o asteroide, mas pode alterar ligeiramente o caminho orbital da rocha, informou a Live Science anteriormente. E segundo informações dos astrônomos, quando uma grande rocha se aproxima da Terra, resquícios de rochas menores sempre vem junto. E há grandes probabilidades de aumento de entrada de meteoros em nossa atmosfera e a maior parte destas pedras cai em sua maioria nos oceanos. Mas a probabilidade de cair em área habitada não pode ser descartada. Os astrônomos estão de olho através dos telescópios espaciais e terrestres em todo o mundo. E como ocorreu no passado recente, pode acontecer a qualquer momento. Tudo é uma questão de tempo. Inscreva-se em nosso canal, aperte o sino para receber notificações de novos vídeos. E até a próxima!